Como é pessoal? Nossa, tá muito escuro. Então galera, eu tô aqui deitado no ar-condicionado, com sono, a parte que eu li do livro, elas já começam a falar dessa visão de mundo consumista, nessa nova fase que a gente vive, e posso falar que, como eu vou dizer, o chocante é que eu me vejo na descrição que ele fala sobre... caraca, tem que ser muito escuro, vou chegar mais perto, dá nem pra ver meu olho direito, eu me vejo na descrição que ele fala, e vejo várias pessoas nessa descrição, e eu acho que é mais ou menos isso mesmo que ele quer dizer, não dá muito pra gente fugir, estamos todos presos nessa jaula chamada Shopping Center, chamada Business, e... enfim... O que eu fiquei me questionando era exatamente isso, como que a gente vai fugir desse tipo de ação? Se ele mesmo diz que... ele mesmo diz que... é... a coisa feita pra... a coisa feita pra... a coisa feita pra... pra ser do jeito que é. Bom galera, amanhã eu vou ver se eu sento pra ler um pouquinho do Alcorão, porque eu percebo que ler... ler o mesmo livro durante 4 dias, já torna... já torna a leitura chata, cansativa, é... é bom a gente dar uma... uma quebrada pra poder... vinte um gasto total, então é isso aí gente, fica com Deus, eu quis fazer esse vídeo meio doidão aqui, no escuro, enquanto eu tô aqui deitado. Valeu gente, fica com Deus.